Estamos ao vivos e a cores, vamos lá rapaziada, para a apresentação aqui, aqui já aberto já o site da ICMS e o site da NHS, tá, apresentar para vocês aqui alguns produtos da nossa atualidade com essas configurações. Aqui em produtos a gente vai entrar sobre linhas interactive, que são as linhas semi-senoidais, as de onda quadrada, os famosos short breaks, a linha senoidal, a linha online, dupla conversão, online trifásico, outdoors, racks, acessórios e módulos. Então vamos entrar aqui primeiramente na linha da NHS interactive, que a gente está colocando aqui no nosso vídeo, que são equipamentos short breaks, projetados para longas autonomias. Já de cara vocês vão ver dois modelos aqui. Antes de vocês verem a linha Mini Compact, que são equipamentos para pequenas autonomias, vocês já vão ver de cara os dois mencionados aqui no canal. Esse é o Premium PDV G2 600E, esse E é de bateria estacionária, Premium PDV G2 600VAS de baterias seladas. Vamos clicar aqui, para a gente ver um pouquinho sobre a configuração desse modelo E. Aqui tem as suas especificações técnicas. 600 VA, 300 watts, 300 watts. Ou seja, ele é de fator de potência 0.5. Lembra que eu ensinei vocês a calcular? Multiplica aí 600 vezes 0,5, que você vai encontrar esses 300 watts. Bateria, bateria estacionária de 45 amperes. Está aí, esse modelo, que já vem com a bateria de 45 estacionárias. Se a gente verificar, ah tá, aqui não, no SMS dá opções de mais baterias. Mas vamos voltar e ver o S. Vamos ver a diferença do S para o E. A diferença é que esse opera com duas baterias de 18 amperes hora. 17 barra 18, é a mesma bateria, tá? A gente não vai mudar em nada. As dimensões são as mesmas. É o mesmo que a 9 e a 7, né? A gente vê a 9 amperes hora, ela é bem mais cara, mas as dimensões são as mesmas com relação a 7 amperes hora. Só um pouco que vai mudar um pouco com relação a corrente. Ele também opera em 12 volts, ou seja, esse equipamento não opera com duas baterias em série. Ele trabalha com duas baterias dos 18 amperes hora em paralelo. Então você vai somar esses 18 amperes hora. De vez em somar a tensão de 12, não. Vamos somar, elas estão em paralelo. Vamos somar 18 mais 18. 18 mais 18 dá 36 amperes hora. Vai ser correspondente a esse de 45 em média. Já coloquei vídeos aqui no canal também, que eu apoio muito o paralelismo de baterias de mesma data, de mesma corrente, de mesma fabricação. Então, 600 VA, você tem dois modelos a longas autonomias. Vamos ver aqui na linha interactiva o que a gente tem mais. Aqui esse premium, também 1200 G2, PDV. Vamos ver a configuração de bateria. Também, pessoal, 1200. Esse geofator de potência não é de 0.5, rapaziada. Está vendo como é relativo? Esse aqui já está sinalizando que ele é 720 watts. Fator de potência 0,6, eu acredito, né? Vamos multiplicar por 0,6. 0,6, aquele de 600 é 0,5, o de 1200 é 0,6. Ele também opera com uma bateria de 45 amperes hora. Então, se você quer uma longa autonomia aí, para 2 a 3 micros simples, você vai ter essa opção do 1200, o premium PNV G2, de 1200 VA. Tem o 1500 também. Eu até tive um comentário aqui no nosso canal, de um ouvinte, de um parceiro que falou, esse nobrei que saiu de linha, mas eu não tinha esse conhecimento dele sair de linha. Ele está aqui, não saiu de linha. Eu não lembro quem me mandou esse questionamento. Foi até um amigo nosso que participa bastante aí do nosso canal. Mas está aí, 1500 VA, pode ligar aí, né? Até... Eu sou bem otimista, né? Eu trabalho com a margem bem moderada. Vamos colocar em termos de máquina, 1500 VA, trabalhar tranquilo, 3 micros. No máximo, 4 micros. Esse também tem um fator de potência de 0,6, né? Vamos lá novamente, 1500 vezes 0,6, 900 watts. Tá aí, 900 watts. Ele trabalha com a bateria um pouco maior, 58 amperes hora, também estacionária, não é bateria selada, tá? VRLA, é bateria estacionária. 58 amperes hora, então ele não saiu de linha, ele também tem uma bateria estacionária internamente. Vamos para agora os equipamentos da SMS. Agora estamos aqui com o site da SMS e vamos entrar em produtos, tá? Vamos entrar na linha Interactive, que é a linha do nosso interesse. É a linha onde a gente está buscando equipamentos de pequeno porte com projetados para longas autonomias. E aqui a gente tem o modelo Power Vision. Esse modelo Power Vision PDV, ele não existia em 700 VA, tá? Ele existia só em 2.2, 2.4 e 3 KVAs. Então eles projetaram ele, ficou bem legal, a gente já comercializou desse modelo, tá? É bem robusto. Ele também, aqui nas suas especificações, ele não vai falar, assim como a NHS, qual bateria é internamente, mas se você conectar aqui em autonomias, você percebe que tem benefícios também, né? Benefícios aqui, se tratando da bateria, ele fala, bateria interna com alta capacidade. Então já deduzimos que é uma bateria de 45 Ah, 32 Ah. Possui bateria interna com alta capacidade. Fornecimento, maior tempo de autonomia, sem a necessidade de instalar módulo de bateria externo. Aí está escrito embaixo. De 3 horas a 20 minutos para 1 ponto de venda. Mas o que seria esse um ponto de venda, né, pessoal? O equipamento de 700 VA, aqui a gente analisando com o fator de potência 0.65, ele vai te fornecer mais ou menos 440, 450 watts. 1 micro consome aí seus 200, no mínimo, né? Vamos concluir a autonomia em 200 watts, 50% dessa capacidade. Ele te daria uma autonomia média com a bateria interna, né? Mais ou menos 2 horas e meia. 2 horas e meia, no máximo 3 horas. E é o que ele fala aqui, de fato, né? Aí agora, ele colocando aí 2 pontos, ele fala que tem... Aí ele tem esse campo aqui, a autonomia que você pode... Tem uma média, né? De acordo com o seu consumo, aqui tem o computador, o roteador, DVR, com quantas câmeras. Ele te dá mais ou menos uma média de autonomia. Não é uma autonomia precisa, isso é impossível, tá, pessoal? Porém, eles falam aqui, ó, bateria interna mais módulo externo. Acoplando aí mais uma bateria de 40 Ah, totalizando aí 80 Ah. É um equipamento projetado para longas autonomias? É, ele vai conseguir melhor do que você colocar no seu short break, que vem com a 12.7 internamente. Mas, acima disso, como eu sempre adoto aqui no meu canal, eu não concordo. Coloca a bateria de 100 Ah de um short break. Não concordo e não vou deixar a minha opinião por conta do fabricante. Eu até recebi um comentário aí de um parceiro aqui no canal, que a ICMS... Um comentário até sarcasmo, né? Que a ICMS estava errada e eu que estava certo. Eu não trabalho para a ICMS, então eu não adoto política da ICMS. No entanto, se você entrar aqui na ICMS, no site da NHS, no site da TS-Chara, eles trabalham com política totalmente diferente um dos outros. E a lei da Eletrônica, lei de ônibus, é a mesma para todos. Eu não estou para vender, eu estou para vender produto, eu estou para vender ideia e soluções. Então, colocar duas baterias de 45 Ah, você vai totalizar 90 Ah, você vai ter uma autonomia de 7 horas e 30 minutos, segundo eles, aqui no site, com um ponto. 7 horas de autonomia é muita coisa, né gente? É muita coisa. Então, eu recomendaria já 3 horas, já é o suficiente para a energia estabelecer, já é um, acima de 3 horas, já é um cenário muito crítico, é um no-break que vai resolver o seu problema, tá? Ainda mais se tratando de um equipamento de onda quadrada, é bonito, é robusto, mas é um equipamento de onda quadrada. Vamos entrar aqui nas especificações. É um equipamento que fornece apenas 400 watts, 400 watts é muito insignificante, tá pessoal? Vou colocar em termos de computadores, são dois computadores no máximo, ao pico máximo, né? Mas ele é recomendável apenas 1 micro. E fica aí, mais esse vídeo. Espero que tenham gostado aí dessa ideia nova aí de apresentação de produtos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na SMS? SMS também tem, SMS também tem, deixa eu despedir não, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui. Tem esse modelo também de 700VA, o Power Vision de 1500, aqui ele, ele também trabalha com 12 volts apenas, uma bateria estacionária internamente, a gente pode ver aqui que ele também tem aquela mesma especificação, a bateria interna com alta capacidade, possui bateria interna com alta capacidade de 3 horas e 20 minutos de autonomia. As especificações de autonomia também, tá? Com os pontos aqui, se você colocar mais uma bateria, a copada é de 40 Ah, você vai totalizar 80 Ah, você tem uma autonomia de 7 horas e 30 minutos. Também tem as especificações, ele também é um modelo novo. Recomendação, rapaziada, não compra no break com bateria estacionária do mercado livre, dos marketplaces. Não é uma, não é desmerecendo, porque a gente comercializa em todos os marketplaces, a gente comercializa no mercado livre, no Amazon. Porém, o transporte, a logística desses, dessas plataformas não é tão precisas como a transportadora das empresas. Então, as transportadoras costumam respeitar a sinalização de seta da caixa, então não deita a caixa. Como esses equipamentos operam com bateria estacionária, elas possuem líquido, não são baterias VRLAs de gel, não são baterias que possam ser transportadas deitadas, são baterias que possuem eletrodos, que são líquidos. E a gente teve um caso, onde o mercado livre arcou com a responsabilidade, o mercado livre pagou isso no break para nós, mas ele chegou no cliente totalmente derramado de oxidação, e a oxidação corrói tanto a parte eletrônica quanto a parte metálica, e o equipamento chegou desconfigurado para o cliente, ele devolveu e chegou desconfigurado para a gente. A gente entrou com um chamado e o mercado livre arcou com tudo isso. Mas eu recomendo, você queira comprar um equipamento desse, busque uma empresa no qual tem o seu transporte, para você não ter esse tipo de transtorno, a gente não comercializa mais nas marcas, nas plataformas, a gente retirou esses produtos, a gente comercializa só aqui no nosso mercado interno, mas tem a opção também na NHS de você optar pelos no breaks da família Bateria S, que também vai te dar S, 600S, que tem baterias seladas de RLA de gel, que não tem problema de ser transportada, deitada ou alguma coisa desse tipo. Espero ter contribuído com o seu crescimento profissional, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelas dicas de vídeos, pelas orientações, sobre conteúdo, sobre as críticas, sobre os elogios, só isso engrandece o nosso canal cada dia mais e mais. Fiquem todos com Deus e até a próxima.